O presidente Michel Temer chegou em Buenos Aires, na Argentina, onde participa da cúpula dos líderes do G20. Em entrevista exclusiva à TVNBR, Temer falou sobre a participação do Brasil no encontro, onde vai defender o multilateralismo e o livre comércio. O Brasil sempre teve uma presença muito significativa, até porque vem defendendo ao longo do tempo, como farei ainda nesta reunião, o multilateralismo e não o isolacionismo. E eu percebo que a maioria dos países tem exatamente essa tese. E nesta oportunidade, discutir-se-ão teses também importantes da infraestrutura, dos negócios, etc., dos países. Um dos temas do encontro será o futuro do trabalho. O presidente destacou que vai apresentar a reforma trabalhista no Brasil como experiência positiva da modernização de leis. A experiência brasileira foi muito exitosa. Você veja que nós fizemos uma modernização da legislação trabalhista que só neste ano já chegou a quase 800 mil carteiras assinadas. De fora, partem os chamados postos de trabalho que ultrapassam um milhão e meio de postos de trabalho. Portanto, uma recuperação da economia e a recuperação do trabalho do nosso país em função da modernização trabalhista. Além dos fóruns de debates, o presidente Michel Temer deve aproveitar a viagem para reuniões bilaterais com líderes presentes. O presidente já tem um encontro previsto com o primeiro-ministro da República de Singapura e com o primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison. O G20 tem importância central para o Brasil. Reúne as principais economias do mundo, o que facilita o debate e a formação de consensos. O Brasil presidia o G20 dez anos atrás, quando o G20 era um fórum de ministros de finanças e de presidentes de bancos centrais. Quando, com a crise que ocorreu dez anos atrás, o G20 se tornou o que é hoje um fórum de líderes e o principal fórum de governança da economia mundial. E de outros temas também. O G20 será mais um momento em que a posição brasileira buscará o entendimento com os outros países no sentido de melhorar os fluxos comerciais e de capitais entre os países e, portanto, melhorar a situação econômica do Brasil e dos outros países que compõem o G20. O G20 é um fórum de governança da economia mundial.